O que que é isso? O que que tá acontecendo? Passarindo! Aí galera, foi só eu que vi isso acontecer? Ô Leão Beria, ele foi puxado pelo portal, ele vai virar prismático também. E se ele virar um prismático do mal? Confie em mim, Pichu Piu Prismática, ele não vai virar um prismático do mal não. Afinal, essa é a ilha do arco-íris. Todos nós somos bonzinhos, né? As Galaxias te dão o poder de destruição. Seu objetivo é destruir, apenas destruir. Destruir, destruir, destruir. Essa estátua, parece comigo. Parece coisa nenhuma. Aí gente, eu trouxe mais estátuas. A ilha vai ficar bem decoradia. Destruição! Ah, as estátuas eram tão boas. Ah, que nojo! Destruição, destruição, destruição. Que foi? Ele mordeu sua mão? Ele te fictou? Não, ele lampeu ela. Isso é no jeito. Ah, pelo amor dos celestiais, paradiso idiota. Destruir. Vamos nos esconder no circo. Destruir, destruir. Ei, calma aí. Calma aí, garotão. Eu já entendi que você quer destruir tudo aqui. Mas por que você quer destruir? Quando eu nasci hoje, as energias me mandaram uma mensagem. Alteraram meu corpo. E essas coisinhas tocando aqui em cima. Eu não sei o que significam, mas acredito que querem destruir também. Você recebeu uma mensagem? Alguém te mandou uma missão. Uma missão de destruir? Que legal! Sim, a cor é tudo que aparecer na minha frente. Eu vou destruir. Inclusive, você. Corre! Destruir! Ei, você aí. Vem me pegar, eu sou pequenininho. É mais fácil de me destruir. Ai, vamos lá. Ei, acha que o arco-íris curou ele. Igual mulher quente prismático. Ah, atraso de missão. Destruição deve ser concluída. Ele é Emane. As galáxias me deram esse poder de destruição. E eu vou destruir. Ai, não. Olha galera, tem alguém mexido no circo. Acho que vamos levar pra longe daqui. Isso é muito bom. Para. Tu não joga o circo. Olha. Nós podemos nos juntar a você. Nós destruiremos tudo aqui junto com você. Nós iremos fazer você completar essa missão mais facilmente. Mas os créditos são todos seus. Você é o destruidor. Aliados. Aliados da destruição. Mas não sei. Não sei se posso confiar totalmente. Agora! Essa refeição foi boa, hein? Melhor sobremesa que já tive. Galáxia. Com gosto de Cosma. Que nojo. Olha galera. O que estava acontecendo aqui fora? Peraí. Não foi você que tinha me devorado não. Cadê o bichão? Seu maluco. Se você me devorar de novo. Eu irei te dar um chute nessa sua boca. Palhaço bocudo. Peraí. Se todo mundo está saindo da sua boca. Quer dizer que o leão velho é prismático pode também. A gente pode fazer uma armadilha pra ele. Ou mudar os pensamentos dele Você tem a voz de um ser Como assim? O que você tá falando? Agora ele tá dentro da boca do peixão Só o prismático, deve ser mó escuridão lá dentro E você pode ser a voz Da galáxia Hum, agora eu entendi Olá, sou eu, a galáxia Está me ouvindo lá um velho prismático A missão de destruição Está cancelada Ok, não precisa mais destruir Você já foi Subiu de classe Você subiu de classe Você é o Destruidor Supremo Agora descanse e fique com os monstros Missão De destruir Finalizada Eu sou o Destruidor Supremo Ele te colheu também? Está falando do Bukuto? Sim, ele me colheu Mas não guardo esses sentimentos, pois minha missão de destruir Já foi concluída Legal, podemos fazer amizade Porque nós dois temos traumas iguais Ah, Alisote O que isso significa? É, pessoal, deu tudo certo Chega de vomitar por hoje, né? Tudo isso está me deixando... Quem é você? Ah, mais alguém está querendo vomitar? Porque acho que já deu de surpresa por hoje, né? Shake it to the right Tchau.